Quer ganhar um Renault Tweezy? Venha fazer um test drive às novidades Renault com os seus amigos e habilite-se a ganhar um dos 4 Tweezys que temos para dar. Quantos mais amigos juntar, mais hipóteses tem de ganhar. Visite já um concessionário Renault e conheça todas as condições excepcionais que temos para si.